Música Eu sou o Deus que abre portas, onde não tem portas, eu sou o teu Deus O que eu faço, eu faço o que os teus passos, eu sou o Deus Eu sou o Deus que eu vou abrir e nada vai me impedir O mundo é o meu pai, o gigante, o pai vai nas imensões Chegou a mim e eu ouvi o seu amor Meu filho, para te chorar, então é se me agotar, não vai me agarrar Eu vou te ajudar, eu vou te dar vitória Vou mudar sua vida, vou mudar sua história E eu vou te provar, que eu estou contigo Além de ser teu Deus, também sou meu amigo Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar Música 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 Música